Policial viu vítima do avião que caiu com Marília Mendonça viva. Confira essa história. O integrante da Polícia Militar de Minas Gerais, que atuou no resgate da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas na sexta-feira, afirma ter visto uma das vítimas ainda com vida. O policial portava uma câmera acoplada em sua farda, que mostra algumas imagens do início do socorro. Dá pra ver o braço. Só o antebraço ali, afirmou um policial militar ao aproximar-se da aeronave. Quando o outro agente pergunta se o membro estava mexendo, o primeiro diz que estava tremendo muito. Os agentes utilizaram cordas para chegar com segurança até a aeronave e tiveram muita dificuldade em abrir a porta. Bastante amassada em decorrência do impacto nas rochas. No entanto, quando os agentes finalmente conseguiram entrar no avião, as esperanças caíram por terra. Cleiton Carvalho, diretor técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, descreveu o cenário encontrado em conversa com a Band News. Verifiquei todos os sinais vitais, para ver se contava com vida. Era a nossa esperança, né? Era só isso que nós queríamos naquele momento. A aeronave estava bastante danificada, bastante quebrada. Tinha pertences e malas sobre as vítimas. Por fora, realmente parecia que o estrago não foi tão grande. Era muito difícil, pelo estado da aeronave, ter alguém com vida, ressaltou o profissional. Amadeu Alexandre, dono de uma empresa de guinchos, acionada para retirar o avião do córrego do Laje, local da tragédia, também relatou o cenário de devastação. De longe era uma coisa. De perto parecia que tinha passado um furacão. O assoalho estava todo destruído. Os bancos fora do lugar. Tudo foi arrancado dentro do avião. Não tem como não pensar no que as pessoas passaram. Fiquei atordoado. Contou. O legista responsável informou que as vítimas sofreram politraumatismos, mas a polícia ainda aguarda a finalização dos laudos sobre a causa oficial dos óbitos. a polícia está aberta. A polícia está aberta. Obrigado.